Cleomar e Jorge Gabriel, pai e filho que vivem um amor incondicional. Jorge tem 12 anos de idade, o garoto foi educado apenas pelo pai, que sempre exerceu também o papel de mãe. Uma tarefa árdua e de muita responsabilidade. O meu cuidado com ele, já com 5 meses de idade, eu chegava a levar ele para a faculdade para poder levar o meu curso na Federal e assisti a aula lá com ele. Hoje ele está crescido, hoje já tem 12 anos de idade e eu tenho comigo que muitas vezes eu abri mão de bons empregos em São Paulo, em Goiânia e em São Luís, mas porque eu não poderia sair daqui para o mundo lá fora e ter que deixar o filho com algum estranho e eu ter que ganhar a vida lá fora sem saber com quem ele ficava. Jorge pouco sente a falta da mãe, que para ele foi a avó. O pai dele, ou melhor, o super pai, é o reflexo da figura referencial para um filho seguidor do exemplo. É muito legal, porque é o único que teve comigo e nunca me deixou. Ao contrário de outras pessoas. Mas ter um pai assim, sem ninguém, para atrapalhar nossa amizade de pai e filho, é muito bom. A gente brinca, a gente conversa, a gente também bate um papo. Sempre estamos vendo TV e filmes juntos, nunca saímos um perto do outro. O exemplo de pai parece ser suficiente para a educação de um filho. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento e equilíbrio emocional. Pesquisas já mostram e comprovam que situações assim apresentam saldo positivo. O ideal é que a criança seja criada, de fato, com as duas figuras parentais. É o que se espera, né? Entretanto, em algumas situações em que a mãe, ou então que a relação esteja apresentando problemas, o interessante é que realmente só apenas um das figuras seja o responsável pela criação, para que a criança não viva sob conflito. Da mesma forma que a mãe consegue criar sozinha o filho, dar aquela criação saudável, o pai também é capaz. Não existe nada que incapacite com que ele não tenha uma postura assertiva. De um pai chefão para um pai amigo, o filho que tem o paizão como centro de tudo não vai deixar o Dia dos Pais passar em branco. Um pequeno esforço vai simbolizar um grande presente. Você até reservou aí um dinheirinho, juntou para dar o presente do Dia dos Pais, né? É, eu queria juntar um dinheiro trabalhando para comprar um presente do Dia dos Pais digno do meu pai. E o que é o presente? É surpresa? O que é? É, eu sou umas peças de roupas e peças de camisas que eu quero comprar para ele. Vai gostar, não é? Vai.